É macho ou fêmea, sim? Deixa eu mostrar ele. Deixa eu mostrar ele. Deixa eu mostrar ele. Deixa eu mostrar o cabuzinho. Querida, esse é o machinho lindo. Não, não está com nada. O outro machinho é esse aqui, ó. Sabia? Minha cara é suja. Olha aí, minha boca é suja. Coisa bem amada. A gente está ficando sujinho de leite. Olha aí. Olha aí. Olha aí.